Deixe o samba acabar Humor Foi feito de samba De samba Pra gente samba Não deixe o samba Morrer Não Deixe o samba acabar Humor Foi feito de samba Samba Pra gente samba Um, dois, um, dois, três, vai! Quando eu não der Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o samba O meu anel de barba E trago a quem mereça usar Levar meu corpo Junto com o samba O meu anel de barba E trago a quem mereça usar Deixe o samba O meu anel de barba O meu anel de barba O meu anel de barba Não deixe o samba Não deixe o samba acabar O meu anel de barba O meu anel de barba O meu anel de barba E trago a quem mereça usar O meu anel de barba O meu anel de barba O meu anel de barba E trago a quem mereça usar O meu anel de barba 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 E trago a quem mereça usar